Alguém consegue ler o que diz naquela tabuleta com o nome da rua? Naquela placa com o nome da rua Largo e Eduardo? E pronto, a seguir são contentores. Até o próprio placar da junta de freguesia foi ali colocado à frente da placa com o nome da rua. Isto só no Conselho de Sintra. A falta de respeito pela estética, pela lógica até. Isto só no Conselho de Sintra tem algum jeito. Ainda por cima, isto está assim há meses, há anos, há décadas. E já foi várias vezes chamada a atenção para isto. Mas estão-se a burrifar. Os contentores do lixo estão no Largo, não estão a um canto, estão no Largo, no Largo, de uma das aldeias mais bonitas e mais bem preservadas do Conselho de Sintra. Preservadas por obra e por a ação dos próprios moradores, que preservam as suas casas, mantêm uma tradição típica da arquitetura saloia, fazem, têm orgulho neste tipo de arquitetura, tentam preservar. E depois é a própria autarquia em Sintra, a junta e a câmara, que dão este péssimo exemplo. Olhem para isto, tudo bonito. É uma aldeia lindíssima. Isto merecia. Se tivéssemos autarquias, de jeito, claro. Se Sintra fosse dirigida por um presidente da câmara, de jeito, claro. Merecia que os contentores estivessem enterrados. Como acontece noutras localidades, não é? Enterrados. Porque isto é uma aldeia bonita, próxima, muito próxima, do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e a autarquia devia dar o exemplo. Não dá. Não dá. Então justifica-se alguma vez ter uma placa com o nome da rua, com os contentores todos à frente a tapar a placa e o próprio placar da junta, quando é aqui colocado, ser colocado parte do placar, querem ver agora neste ângulo, parte do placar está a tapar a placa. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras, no Boa Lisboa, lhe assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Ancora. E depois segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquirir-o com dedicatória, através do site da editora Ancora. Só uma edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt 5, 10, 15 15 anos de Saloia TV Música